Noite estrelada, vamos nessa para mais um grande jogo, assim esperamos, ao vivo na EA Sports. Meu nome é Gustavo Villani, ao meu lado o comentarista Caio Ribeiro. Vai ter disputa pela classificação, é jogo de mata-mata. Olha, a expectativa é para um bom jogo, Caio. Hoje é dia de Copa, a tradicional disputa por três pontos na liga fica temporariamente de lado para a gente acompanhar a decisão jogo a jogo do mata-mata. Aqui a estrada também é longa, mas o perigo de ficar pelo caminho é sempre real. Cada jogo tem que ser tratado como uma decisão. A gente começa a trazer as duas escalações, olha aí. Time montado num 4-3-3. Caio, dois pontas abertos. Fala, amigo. Eu gosto desse esquema, Villani, principalmente quando os pontas jogam próximos à linha, né? Criando espaço na defesa adversária. Do outro lado, time também escalado prontinho. Daqui a pouco a bola rola. Caio, os caras são conhecidos por se fecharem lá atrás, chamar o adversário para o campo e aí sim aproveitar o erro. Hoje, o que é que você espera? É por aí? Exatamente por aí. Eles vão ficar fechadinhos lá atrás, com muita aplicação tática e procurando aproveitar os contra-ataques quando o adversário der espaço. A vida ao árbitro, a bola rola. Vamos nessa a partir de agora. Bora, Villani! Suárez. Chiquinho. Perde a bola na dividida. Deixam ele falando sozinho. Defesa fechada, apostada, o ataque gira de um lado para o outro, tentando a brecha. Chega, faz o desarme, arremesso. Olha a batida. Bela defesa. A bola tinha endereço. Metida de bola em profundidade. Não deu certo a jogada. A chance era boa. Descida para o ataque. Bola da defesa. O ataque fica pelo caminho. Vai carregando. A rapaziada aparece para o jogo. Para fazer, para passar na frente. Rápido, o goleiro, cara. A cara defende, Caio. Que defesa espetacular. Atenção, bola curtinha por ali. Opa! É só tiro de meta. A Billy Doll na veia a cada oito horas. Interceptado. Interceptado. Era bom o lance. Rapaz, atenção, o goleiro erra ou vem perigo. A reposição da bola será com um tiro de meta. Um passe errado. Lateral marcado. Palmas para ele. Se antecipe, corta o passe. Flores. E o time vai para o ataque. Atenção, corta da ponta para o meio. E eles perdem a bola no ataque. Se quiser, pode descer pelo lado. Tira o cruzamento de soco. Desce, olha, tem opção. Dá nele, bola. Escanteio de graça. Mate, manda para a área. Segue a pressão. Escanteio de novo. Andou curto o escanteio. Segóvia. Chega bem na área e corta. Os números na posse de bola refletem bem o jogo. Milani, é um jogo bastante igual, de muita marcação. Tanto que a gente teve poucas finalizações. Agora é ver quem sai da zona de conforto para tentar abrir o placar. Arbitragem indica mais um minuto de bola rolando. Boa bola, 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 bola pelo alto. Trila o apito pela última vez. No primeiro tempo, intervalo de jogo. Caio, nessa partida de hoje, o Soares está bem abaixo do que pode render. Vilani, está faltando confiança para ele. Está se escondendo um pouco do jogo. Ele precisa se movimentar mais, recuar um pouco para receber essa bola e tentar uma jogada para desempatar a partida. Autoriza o árbitro, a bola rola, começa o segundo tempo. Vamos para os 45 minutos finais. Para tentar desempatar o jogo na construção, rodando a bola de um lado para o outro. Errou o cruzamento, vai direto na marcação. Vai ser arremesso. Vai ser arremesso. Vasquez. Chegou bem para fazer o corte. Ligado no jogo. Flores. Atenção, bateu. Faz a ponte, defende o goleiro. Cortou, pressão, ataque. Apita o árbitro, é falta. O juiz se aproxima, quero ver. Segundo tempo, 15 minutos. Temos pelo menos mais 30 com bola rolando. O time toca, quem tem a bola, duas, três opções para a massa, eles vão de pé em pé. Jogo parado, substituição. E os times vão mexer ao mesmo tempo. Corta a zaga, o ataque era bom. Vai conduzindo e tem opção. Corta e corta bem. Boa leitura do lance. Subiu a placa. Vai ter alteração em campo. A gente passa da metade do segundo tempo, são 25. Campo aberto pela frente. Gol! Para abrir o placar do jogo. Sai o gol, finalmente, Caio. E a essa altura da partida, tem tudo para ser o gol da vitória, Vilani. Olha que bela assistência, Vilani. Se espera mais um pouco, ia deixar o jogador impedido. E cara a cara, deu uma bela batida colocada para o fundo do gol. Vamos para o jogo, tem mais bola para rolar. Fim de partida dramática. Estão na frente, mas não pode bobear. Quero ver. Acevedo. Vasques. A defesa recupera a posse de bola. Bola por cima. Boa visão. Ótima bola enfiada. Lindo desarme na hora certa. Ele já ia bater. Vasques. E aí, garotão. Tem espaço, dá para avançar. Afasta, atira dali. Providencial. Sobra campo para ele jogar. Defendeu o goleiro. Segue o jogo, Caio. Vitória magra até agora. Não tem nada decidido. Cobrou na área. Tentou afastar a bola cruzada. Errou, tem perigo. Toma a bola no campo de defesa. Boa recuperação. Ainda no ataque. Gol! Está jogando soltinho, soltinho. Mais solto que a Rose. Está muito a gosto. Tu pegou a bola, deixa comigo, liso Caio Ribeiro. Mais solto que o quê? Arroz de vó. Essa eu gostei. Pra recomeçar o jogo, 2 a 0 no placar. Subiu a bandeira, impedimento marcado pela arbitragem. Vai receber, sem marcação. E acabou! Eles conquistam a classificação no mata-mata. Pra fazer valer a força em casa. Souberam criar as chances necessárias pra se classificar, Vilani. Seria melhor ganhar por uma diferença maior? Claro que seria. Mas em mata-mata, tem de saber sofrer também. No destaque! Que atuação individual, Caio. Jogou muito bem hoje, Vilani. Sai de campo comemorando a vitória e o gol que ele marcou. Do que later tive apresentado pela síndrome de Jogová, Vângu искou. Eu não vou pular a vitória e o gol que ele marcou. Mas em fãs vão que ele falava para a vitória e o gol que ele... A восc monte de en Boysão a vitória e o gol que ele escutava. 描que micro-volmans. Em Side Project,